Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laysley aqui no canal Todas Geek fazendo essa retrospectiva com vocês e estou colocando hoje neste vídeo todos os filmes, todas as séries, todos os documentários que eu gostei eu assisti muita coisa esse ano, pra você que não me conhece eu falo sobre cultura pop, sobre filmes, sobre séries aqui no canal e se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais seja bem-vindo vou deixar tudo aqui embaixo e também me siga no TV Time porque lá é onde você vai conseguir saber tudo que eu estou acompanhando, tudo que eu estou assistindo, tudo que eu estou vendo ok? Então hoje neste vídeo chegou o momento de eu falar sobre melhores do ano melhores séries, documentários, melhores filmes, melhores realities então lembrando a vocês que tudo isso é com base no que eu assisti vocês podem até falar assim, ah mas está faltando série tal, como assim não está tal série ou tal filme na sua lista? provavelmente eu não assisti, ok? ou então comenta aqui embaixo se você achou que estava faltando alguma coisa pra eu poder me justificar aí com vocês, tá bom? então vamos lá pra essa listinha melhores de 2020 eu vou começar aqui com séries documentais ou reality shows eu assisti bastante, vocês sabem que eu gosto bastante de reality shows então eu vou ditar aqui 5 pra vocês, as 5 melhores do ano que eu assisti, tá bom? primeiro de tudo já vou explicar pra vocês que não tem ordem, tá? do que eu mais gostei pode ser que alguns eu falem, ah esse sim, eu mais gostei mas não tem ordem, tá bom? então vou começar falando de séries documentais e envolvendo reality show e o primeiro é The Circle teve 3 versões esse ano Estados Unidos, França, Brasil e cara, eu já fiz vídeo dos 3 aqui no canal então eu gosto muito desse reality eu espero muito assistir os próximos do ano que vem eu achei muito, muito, muito bons já vou dar destaque aqui no reality The Circle França que eu achei o melhor dos 3 uma outra série no sentido de reality aí é Brincando com Fogo eu desde quando lançou isso aí um pouco antes da pandemia eu já tava assim, meu Deus nossa, vai ser uma farofa e tanto mas eu achei uma mensagem muito legal fiz vídeo também aqui no canal tudo que tiver vídeo eu vou colocar aqui uma playlist pra vocês e eu gosto muito se você ainda tá com dúvida no que assistir começar o ano assistindo coloca Brincando com Fogo porque é um reality assim bem legal e Song Exploder ou Por Trás Daquele Som é um reality show que fala sobre as histórias por trás de composições muito famosas então teve duas temporadas esse ano olha, duas partes e é muito legal pra você que gosta de música pra você que ama música assista porque você vai ver bastidores de Dua Lipa bastidores de Hamilton bastidores de Alicia Keys então acho que você vai gostar se você realmente gosta de música um outro também é Voice of Fire que é uma série documental aí sim, né? série documental musical produzida pelo Ferry Williams que é gospel assim as novas vozes do gospel que foi a tradução que teve aqui no Brasil eu gostei muito desse documentário porque eu sou muito fã de música gospel eu sou muito fã do Pharrell então pra você que gosta e entende sobre divisão de vozes tá aí uma série documental barra reality que vocês vão gostar e a série Amorzinho que eu me surpreendi muito já falei também aqui no canal que é a série documental Nossa História de Sandy Júnior sim, temos produção brasileira pra mim acho que de todas essas foi a que eu chorei realmente assistindo porque é muito bonito você ver uma história dos dois como que foi essa volta dos dois como que foi todo o projeto do Nossa História do DVD da volta deles então é muito significativo pra você que gosta fechamos então as 5 melhores produções de séries documentais barra reality que eu assisti esse ano tá bom, eu assisti muito mais mas eu tive que classificar 5 aqui pra vocês agora vamos então para os filmes e mais uma vez eu preciso dar uma ressalva aqui pra vocês eu fui fazendo essa lista e percebi que assisti muito mais séries do que filmes então pode ser que você fale assim nossa, mas você não assistiu tal filme? provavelmente eu não assisti comenta aqui embaixo depois eu vejo se eu assisti ou não mas eu tenho uma lista aqui de 10 filmes que eu assisti esse ano que eu gostei bastante a maioria de streaming porque teve poucos lançamentos no cinema então eu vou começar minha lista falando de Enola Holmes que eu gostei bastante um filme com o Henry Cavill Millie Bob Brown então eu gostei bastante do elenco já fiz vídeo aqui no canal também eu gostei muito de como a história foi conduzida eu achei muito divertido assistir 3 vezes então pra vocês verem como eu gostei desse filme o segundo filme é quase uma rockstar eu não tava dando nada pra esse filme quando eu fui fazer a crítica e fazer meu vídeo eu fiquei pensando nossa eu não acredito que eu gostei tanto porque a história traduzindo quase uma rockstar pro nosso português aqui não ficou uma coisa muito a ver com o filme em si porque a história é muito mais dramática do que uma super estrela que canta então a história é muito mais da família dela você que não assistiu quase uma rockstar só pelo nome por um pouquinho de preconceito assista coloca esse filme aí na sua lista porque você vai gostar eu chorei um pouquinho aí temos um outro filme muita gente não gostou mas muita gente gostou assim como eu que foi a barraca do beijo 2 cara eu chorei desesperadamente ficou aquela coisa da divisão entre os garotos então eu gostei muito acho que a Joey King eu já tinha visto o primeiro filme mas a sequência pra mim foi muito melhor do que o primeiro o primeiro eu achei um pouco problemático mas no segundo depois se vocês quiserem assistir o meu vídeo com detalhes vai estar tudo aqui na playlist nos cards eu gostei bastante da barra do beijo podem falar mal pra falar ai eu não gostei tudo bem estamos aqui democraticamente pra darmos as nossas opiniões comenta aqui embaixo olha só e a gente não esperava porque esse filme aqui foi um dos poucos que foram lançados foram salvos aí antes da pandemia que foi Sonic eu tava assim nossa cara que legal depois de Pikachu detetive Pikachu eu tava assim será que Sonic vai ser legal? e quando eu fui assistir eu tava sem expectativa então eu gostei bastante foi nos poucos lançamentos desse ano então já coloca aqui nessa lista de 2020 porque eu assisti bem no começo do ano eu gostei bastante eu gosto muito do Sonic né eu gosto dos jogos eu sempre gostei dos jogos eu sei todas as fases se for impor pra jogar aqui eu vou saber jogar tudo um dos filmes que eu falei recentemente e aí barra animação é só cara que filme gostoso de assistir com uma mensagem linda é o estilo da Pixar então pra você que gosta desse estilo viva Toy Story com certeza você vai gostar de Soul porque é uma animação que move a pensar por um lado positivo das coisas que acontecem sobre a sua a sua paixão de vida o que que você dá qual é o momento que você doa sobre a sua paixão fiz crítica aqui no canal também então Soul tem que estar nessa lista e foi um dos últimos a sair hein e vou colocar sim MM84 Wonder Woman 1984 porque gente não dá pra fazer uma lista de 2020 sem um filmão desse eu fiz dois vídeos aqui no canal dando as minhas primeiras impressões e depois com spoiler o que eu achei da história apesar dos pesares eu achei que foi um grande filme e mesmo que a crítica depois tenha dado uma caída eu tenho uma explicação assim um pouco pessoal se vocês depois quiserem saber me siga lá nas redes sociais depois a gente conversa mas eu tenho que colocar esse filme porque eu fiquei instigada do início ao fim apesar do filme ser um pouco longo mas está na minha lista dos filmes que eu assisti em 2020 e que eu gostei pra mim dos melhores filmes de 2020 ah eu vou colocar sim um filme com Will Smith Bad Boys porque foi um dos poucos também que saíram no cinema eu gostei bastante de Bad Boys para sempre inclusive foi um eventaço da Sony que ela proporcionou pra imprensa e pra galera que foi assistindo a pré-estreia eu gostei bastante eu achei que depois de um tempão colocar esses dois essa dupla aí de novo pra combater fazer as coisas as cenas de ações são legais um outro filme que eu tenho que colocar aqui nessa lista é o filme His House His House é um filme do estilo Jordan Peele e tem muita representatividade eu gostei muito eu não estava também dando nada que falava sobre a casa né então tudo que envolve os espíritos da casa tudo que envolve a história por trás daqueles dois personagens então você que gosta desse tipo de filme um pouquinho terror suspense e uma pegada de representatividade você vai gostar de His House um outro filme também que eu coloquei nessa lista que é o nono filme é um filme brasileiro gente eu nem acredito que eu estou colocando esse filme que é tudo bem no Natal que vem tem que ter um filme de Natal tem vários filmes de Natal que eu gostei mas acho que de todos os filmes de Natal eu tive que fazer uma escolha assim bem pensada porque esse filme do Leandro Hasson foi um filme que eu chorei e achei a mensagem assim maravilhosa tudo que eu estou escolhendo claro sempre tem alguns filmes que tem muitos erros de roteiro seja eles de momentos históricos mas enfim eu acho que eu estou colocando aqui nessa lista a minha experiência assistindo e eu gostei muito desse filme é um filme que vale a pena tirem seu preconceito de filme nacional filme brasileiro de série brasileira porque esse filme vale a pena para esse momento que a gente está vivendo é muito 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 importante você assistir o último filme para fechar a lista de melhores filmes do ano é o Diabo de Cada Dia com Elencaso Tom Holland Robert Pattinson Sebastian Stan você que não assistiu o Diabo de Cada Dia uma adaptação aí que teve do livro para adaptação Netflix no streaming é um filmão eu gostei demais eu achei que é um filme que é auto-explicativo não é tão mirabolante mas eu gostei muito de Diabo de Cada Dia e eu tinha que colocar eu fiquei até com dúvida de colocar ou não mas depois revendo todos os meus sentimentos eu falei não tenho que colocar e agora sim vamos para séries cara esse foi difícil porque eu tive que escolher mais do que 10 que eu escolhi de filmes então eu escolhi 15 melhores séries do ano de 2020 então vai vamos começar de baixo para cima aqui da minha lista 15º não tem ordem de importância tá bom mas 15º eu vou colocar aqui Bom Dia Verônica série brasileira que me surpreendeu que é um dos casos sobre feminicídio tem Ilana Casoy no meio Rafael Montes você não assistiu essa série cara tem que assistir porque foi renovada então você vê a grande importância que teve Bom Dia Verônica fica aí mais uma série para você colocar você que não assistiu e você que assistiu comenta aqui embaixo o que vocês acharam da série brasileira essa não podia faltar porque eu fiz até episódio semanal aqui eu e a Camila falando sobre The Boys cara The Boys segunda temporada foi maravilhoso foi muito mil vezes melhor do que a primeira temporada não que a primeira tenha sido ruim mas segunda temporada The Boys arrancou meu coração de uma maneira incrível várias cenas icônicas de luta de tudo gostei muito 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 inclusive acho que dessas indicações é uma das que eu mais gostei a série recente aqui para vocês série de época adaptação Julia Quinn Bridgerton eu gostei demais sabe aquela série farofa que você coloca para viciar tem que ter essa na minha lista eu gostei muito da série Bridgerton e eu sempre vou indicar é uma série que eu assistiria mais de uma vez no estilo Gossip Girl que eu já assisti mais de uma vez só que da época de romance de época da época de quem curte os livros de Julia Quinn vai gostar com certeza da adaptação e estou esperando mais adaptação de romance de época viu dona Netflix ai série que terminou esse ano que eu achei linda maravilhosa perfeita The Good Place ela foi lançada em setembro de 2019 mas a exibição aqui no Brasil foi em 2020 então estou classificando ela na minha lista de 2020 porque foi final de série então por ser final de série eu gostei demais foi uma das cenas mais bonitas assim que eu assisti em série então acho que fechou muito bem o arco The Good Place assim tem um elenco super bacana foi indicado a vários prêmios então para mim uma das melhores séries de comédia que eu assisti esse ano ai não pode faltar série musical porque eu já vou indicar duas séries musicais aqui de antemão para vocês a primeira é The Extraordinary Playlist que é uma série musical super bacana eu já falei aqui no canal que está inclusive no Globo Play foi renovada então em janeiro teremos segunda temporada que vai ser estreada nos Estados Unidos na NBC sabe aquele Glee que fazia tempo que você não assistia por isso que eu tive que colocar nessa lista a outra obviamente vocês já acharam que eu não ia colocar Little Voice eu coloco sim Little Voice porque essa série uma série da Apple TV que muita gente não deu bola mas tinha Sarah Bareilles e estava eu aqui esse ano todo babando o ovo para essa série falando das músicas porque tem Sarah Bareilles mais outra aqui Lovecraft Country Jordan Peele Misha eu e a Juliana fizemos análise semanal dessa série da HBO maravilhosa teve alguns poréns mas não dá para tirar da lista porque assim de termos técnicos de termos de história é muito boa série então Lovecraft tem que estar nessa lista uma outra que também fizemos análise semanal eu e a Juliana Brito foi Express do Amanhã que já foi renovada para a segunda temporada já foi anunciada para 2021 dia 26 de janeiro e já estou anunciando aqui tá bom vamos fazer análise semanal a gente explica mais tarde aí no decorrer desse final de ano tá bom até dia 26 a gente anuncia certinho como que vai ser esse esquema de análise semanal eu e a Juliana vocês acharam que não ia ter D'Umbrella Academy segunda temporada foi perfeita gente perfeita demais meu Klaus sempre vivão Five também vivão é acho que D'Umbrella Academy assim superou minhas expectativas eu gostei demais esperando a esperando aí a próxima temporada porque tem muita coisa ainda para resolver série amorzinho farofinha eu nunca com grandes representatividades tem que ter nessa lista de 2020 foi renovada também eu acho que essa série foi uma das séries que mais me surpreendeu pelo estilo da série tem muitas características muitas referências de cultura pop então você que não deu chance ainda para assistir assistam ah e antes que me perguntem Love 21 eu não assisti tá bom então não coloquei na lista mas provavelmente se eu assistir eu vou gostar série Prime Video Upload com Rob e Amel eu gostei demais dessa série é uma série de comédia assim para adultos no estilo The Good Place com uma mistura de Black Mirror eu gostei muito e tinha que estar nessa lista aqui para vocês e aliás foi renovada também pela Prime Video então só esperando aí os anúncios de como tá a processão de gravação não sei porque eu não pesquisei mas essa primeira temporada foi para mim maravilhosa eu gostei demais aqui nessa lista também tem uma minissérie que eu estou classificando aqui como série aqui também para vocês mas não dá para deixar de fora Gambito da Rainha gente vocês acharam que eu não ia colocar Gambito da Rainha essa série vocês acham que depois dessa série eu joguei xadrez joguei xadrez e se você não jogou se assistiu a série errada assiste de novo vamos jogar xadrez comenta aqui embaixo se você procurou alguma coisa relacionada ao xadrez porque Gambito da Rainha é muito boa é uma minissérie muito legal de assistir que te faz aprender demais e te prende apesar de ser um pouco densa um pouco fria na fotografia mas eu gostei demais e está faltando mais três enfim na minha lista está Outer Banks porque eu gostei também bastante eu achei um pouquinho a série longa mas Outer Banks é muito 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 legal é uma série bem jovem adolescente que tem mistério Outra que não poderia faltar é Dark cara uma trilogia dessa maravilhosa que eu fiquei caçando pelo em ovo que na verdade nem precisava caçar tanto pelo em ovo porque foi muito explicadinha a série o final dela então eu gosto de coisas que tem um começo meio e fim óbvio sem ficar aqui esperando eu falar dessa série né antes se inscreve no canal comenta aqui embaixo sobre séries e filmes e documentários dá o seu like e sim vamos falar dessa série que levou meu coração Julie and the Phantoms Muito boa Julie and the Phantoms eu acho que ninguém estava esperando que fosse uma série tão boa musical Kenny Ortega veio com tudo com esse gênero musical mais pop mais adolescente estamos esperando uma renovação pelo amor de Deus renova esse negócio a gente precisa dessas novas histórias dessas pontas soltas que vocês deixaram aí pra gente ficar loucão querendo saber o que vai acontecer na segunda temporada de Julie and the Phantoms bom pessoal falei bastante mas esses foram os melhores do ano eu gostei muito de estar aqui com vocês obrigada por todo mundo que comentou nos meus vídeos todo mundo que se inscreveu eu tive um crescente muito legal no canal então eu só tenho a agradecer vocês que assistiram todos os meus vídeos de filmes de séries de realities de tudo obrigada mesmo por tudo comente aqui embaixo e vamos passar um melhor ano aí que vocês tenham uma vida mais próspera tudo de bom pra vocês ainda tem vídeo no canal pra sair mais um mas eu já deixo aqui o meu abraço um feliz natal atrasado e um feliz ano novo adiantado um beijo tchau 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 tchau